Bom de papo com Rocine Macedo, Arleno Farias pra vocês, forró alternativo! Eu vou descendo por todas as ruas, eu vou tomar aquele velho navio, eu vou tomar aquele velho navio, aquele velho navio, eu não preciso de muito dinheiro, diz aí você em casa! Graças a Deus, e não importa, e não importa não, a minha rana é um baby, 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 I'm in baby, I'm in baby, 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 I'm in baby, Oh, 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 oh Música Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da sua laia não Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da sua laia não Tchau Virou a roupa, entrou no mar, pensei, meu Deus que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher bem forte, dá até uma bala aí Ser roupa ela é demais, também puder eu ver, meu bom gado, meu bom pai Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde, tenho uma vida entida Já se fui aquele trampo da ladeira irmão Já que se fui aquele trampo da ladeira irmão Bum, escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da sua laia não Você, meu escritório é na praia, eu tô sempre na praia, mas eu não sou da sua laia não Então Deixe viver, deixe gritar, deixe estar com lista Bom de papo Deixe ficar, deixe estar com lista Aê, bum... Bum, 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 bum... Volta lá, kimô... Ale, com o Fari, as pra você... Tchau, 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 tchau... Tchau, 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 tchau... Tchau, 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 tchau... Eu trouxe um triângulo no matulão Trouxe um conguê no matulão Trouxe um zapumba dentro do matulão Chato e maracato e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Jackson do Padeiro, Rosagão Chato e maracato, dominguinho marinês, baião Rapaz, chalibral, música brasileira No meu matulão Meu escritório é na praia e eu tô sempre na área Joder, Oxente e brother também sou do sertão Escritório é na praia e eu tô sempre na área Mas eu não sou da sua baia, não Então, deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Aê, bum Abrá, abrá, abrá